Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. Sabe qual é a dica de hoje, a estratégia de hoje? É, vamos aprender uns com os outros. Então, minha sugestão é, não deixe de ver todas as dicas que o pessoal está compartilhando aqui no canal Pílulas de Psicologia Econômica. Muita coisa super interessante que você pode começar a olhar nos comentários desde a semana passada, quando eu comecei a falar das estratégias na hashtag PEF. E uma que o Theo Limeiro pôs lá no Instagram foi, no Instagram Psicologia Econômica, foi, e é bem interessante também, que ele reserva 10% do décimo terceiro para gastar à vontade, livremente, sem culpa. Mas 90% ele guarda, ele aplica. Então, isso também é legal. Na cabeça da gente, é aquela coisa assim, é, esta parte, tudo bem. Eu mereço, tá liberado, vou fazer o que eu quiser de boa. Mas, tem um limite. E, claro, antes você já garante a parte maior para guardar. Aliás, eu faço isso com chocolate. Eu ponho um teto. E daí, aquele pedaço de chocolate, eu como sem culpa. Ou, com muito pouca culpa. Então, não deixem de ver as dicas que todo mundo está compartilhando, que são preciosas. Uhul! Valeu, queridos inscritos do canal. Grandes contribuições. Amém. Obrigado.